Eu quero comer pique com feijão Aonde as mulheres dos piquitã 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 Eu quero comer pique com feijão Eu quero comer pique com feijão Aonde as mulheres dos piquitã 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 Eu vou comprar pique, eu vou comprar pique Pra temperar o feijão Quem come pique cozido fica forte e enxerido também daquele jeitão Eu vou comprar pique e vou distribuir pra aqueles que quer provar Pique cozido fica forte e enxerido, dá pra pegar na chave na hora de emendar Vá no mercado, compre dois pique maduro, corta a casca com a faca e bote pra cozinhar E onde é que as mulheres dos piquetão? Onde é que as mulheres dos piquetão? Eu quero falar com elas pra comprar pique a elas e temperar o feijão Aonde é que as mulheres dos piquetão? Onde é que as mulheres dos piquetão? Eu quero falar com elas pra comprar pique a elas e temperar o feijão Eu quero comer feijão com pique Eu quero comer pique com feijão Aonde as mulé dos piquetá Aonde as mulé dos piquetão Aonde as mulé dos piquetá Aonde as mulé dos piquetão Eu quero comer feijão com pique Eu quero comer pique com feijão Aonde as mulé dos piquetá Aonde as mulé dos piquetão Aonde as mulé dos piquetá Aonde as mulé dos piquetão Eu vou comprar pique Eu vou comprar pique pra temperar o feijão Quem come pique cozido fica forte e enxerido também daquele jeitão Eu vou comprar pique e vou distribuir pra aqueles que quer provar Pique cozido fica forte e enxerido, o cabra pega na chave na hora de emendar Vá no mercado, compre dois pique maduro, corta a casca com uma faca e bote pra cozinhar E onde é que as mulheres os piquetão? Onde é que as mulheres os piquetão? Eu quero falar com elas pra comprar pique a elas e temperar o feijão Aonde é que as mulheres os piquetão? Onde é que as mulheres os piquetão? Eu quero falar com elas pra comprar pique a elas e temperar o feijão Transcrição e Legendas Pedro Negri